Fala galera, como é que vocês estão? Então, para o episódio novo de Sardew Valley, né? De Atanil hoje também. Vou tentar fazer uns barril e tudo mais, olha, já cresceu a xerife. E aí colega, aqui vai uma receita que meu pai costumava fazer, cozinhei bem lentamente, pano, couve com queijo, deve ser uma maravilha. Colega Eber, tenho um pedido para você, preciso de uma couve-flor fresca para uma receita que preciso preparar. Você poderia me trazer um pouco, Jody? Eu acho que eu tenho. Ah, eu tenho. Já dá para ver. É, não vai dar para fazer para Rino. Não, não vai dar para fazer isso aqui, a torneirinha, para pegar o xarope das árvores. É, primeiro para começar o xarope, depois fazer o apiário. Então tá, né? Aí, ela terminou. Cadê, cadê, cadê a força? Alguém? Primeiro, vamos regar tudo. Nossa, não plantei ali. Que droga. fora que eu acho que eu não vou ter dinheiro para aumentar para dar o e aí veio duas que droga vou ter que plantar mais xerilha hoje também que hoje é sexta e o terra ainda tá aberto é tá fudido ó a jáspera ali que bonitinho vem aqui planta aqui o bom que já tá tudo o bom que já tá tudo com com a dúvida e fica mais fácil a chance de vir algo muito melhor e xerilha rapidinho acho que quatro dias então antes da festa do festival da acho que da dança vai da primavera já dá para fazer não acho que primeiro vem receber o festival do do vídeo de educação de graça nossa tô ruim hoje hein tá bom primeiro cortar isso aqui aí a jáspera se tiverem escutando um gato lá no fundo é o meu gatinho tentando entrar no quarto eu vou tentar deixar essa área livre para plantar mertiro no próximo estação eu já aproveito e planta tudo o resto ali que preciso que eu tenho de semente deu sessenta e uma espalha aqui cozinha fofa aí deixar essa área livre nossa não coloquei água aqui o pr já tá aberto vou tentar sair e entrar na fazenda para fazer a caverna de morcego aí só falta comprar xerilha e eu vou plantar o resto e também já vou entregar isso para jolt se ela não não tiver no mercado mas eu acho que ela já tá que é isso vamos passar também na na praia aproveitando o caminho Vamos ver, vamos ver Eu espero que dê sorte De ela estar aqui, né Aí, tá aqui, maravilha E aí, Jody, minha querida A comida do mercado Georgia Pode não ser a mais saudável Para a minha família, mas com os preços tão baixos Quem seria louco de Comprar em outro lugar? Eu, né, porque Pelo jeito eu gosto de gastar dinheiro à toa Oh, meu Deus, vem cá, mãe Nossa, ela parece deliciosa Obrigado, isso é exatamente o que eu queria Vai ficar perfeito com o meu curry amarelo Nossa, curry é bom E aí, Senna? Eu já disse que nós morávamos na cidade Eu acho que só no outro save Tem muita coisa lá, mas também é muito Barulhenta e agitada, é difícil Dizer qual lugar é melhor Eu acho que o campo é melhor, afinal de contas eu também moro aqui E já morei na cidade grande Eu só não tenho a fazer Que nem os personagens de Fireworks Caralho, também vai trabalhar e vai no skate, mano Olha a Harley Ei Harley Caralho, não ignora não Você não se cansa de correr pela fazenda o dia todo Ou sei lá o que você faz, nossa Jamais aguentaria ficar suja assim Pelo menos deve dar pra pegar algum bom bronzeado Nossa, eu não gosto da Harley no começo Olha só, vou ter que comprar cerveja hoje Preciso de ajudar Comprou uma algas marinhas pelo triplo do valor do mercado Por favor, entregue diretamente a mim Pierre Eu vou lá pra casa rapidão Não é quarta-feira, então não tem com quem me preocupar Eu acho que terça-feira é no Revest Moon e aqui é quarta-feira Vamos ver se eu tenho Aqui não Também não Que maravilha Também não Nossa, por que eu coloquei isso aqui que eu vou vender Ah, é, não temos sorte Eu acho Eu podia ter pegou a barra de pescar e ter ido lá Nossa Nem lembrava que ela dava tão de renda assim Fora que é cinco mil, acho Senão eu já tentaria fazer o Olha o prefeito Espero que as coisas estejam indo bem Com a fazenda Sete Montanhas Eu detestaria vê-la secar Olha Caroline Hoje vai ser dia de papo É um dia bonito Em dias assim, gosto de ajudar a Evelyn com os jardins comunitários Ela é forte para a idade dela, mas acho que fica feliz de receber toda a ajuda possível Acho que se tiver um pequeno corte, porque passou uma nota arranhando aqui o chão Isso aqui definitivamente pode ser incorporado em uma dieta saudável Nossa, acabei de perceber que é sexta-feira Às vezes perco totalmente a noção do tempo Só Então tá, né Nove semente Não vai dar para comprar mais nada aqui Nossa, eu falo que esses aqui são feios Não comprou nada não Até pensei em comprar receita da grama, mas acho que agora não vale a pena A nossa queridinha vovó O George passa o dia todo na frente daquela maldita TV Eu gostaria que ele saísse mais um pouco de ar fresco Faria muito bem Bom, agora vamos para a praia Aqui não tem água, não Esse cara tá rindo da porta Olha que maravilha, uma concha Eu acho que eu deixei um baú na frente da casa do Do Willy Olha o Eliott O ar fresco deste vale é bom tanto para o corpo quanto para a mente Um passeio rápido ao ar livre sempre nos revigora Ah, não é que eu deixei mesmo? Eu deixei ele azul para combinar com o local E eu não deixei em nada aqui Você acha que isso aqui é roxo Ah, e agora é azul Nossa, já é duas horas da tarde, tô fudido Peguei um coral, vamos ver Nossa O dia tá neutro mesmo, não foi porra nenhuma É foda que agora é dia terrível Aqueles dias assim que aparece caveirinha na TV Vem bem mais coisa também Claro que você pode morrer mais rápido se você for para mina Mas mesmo assim Não apareceu mais ninguém aqui Vou ter que vir aqui de noite para comprar Só mais um carro que bosta Para comprar cerveja para o Shane Será que é o aniversário dele amanhã? Olha que maravilha, veio com estrelinha coral Vamos pegar esse aqui E pegar esse aqui Vamos ver É, não faz muita diferença É só para ter certeza Aí Cara, eu vou seguir esse quadrado aqui Isso, bate com a picaria, tá animal Ó, Jasper Acho que o certo era fazer de oito quadrados Mas, ah Eu já não aproveitei e coloquei a semente Aí Ó, meu Deus Vai ficar faltando um quadrado Mas, dois na verdade, né Mas vocês entendem Isso Isso Eu acho que a A Lia não curte muito Algumas pedras preciosas Eu vou tentar Acho que ela gosta de Narciso Ela curte madeira de leite também Mas eu ainda não consigo cortar Eu sei que você consegue algumas na Na mina também Claro que é por cagada, né Eu acho que não tem nada que ela gosta Vale a pena tentar, né Eu vou ali pra floresta Já podia ter pego o machado também Aproveitar o tempo Mas eu acho que não vale a pena Já tinha limpado aqui o lugar, né Ainda bem Geralmente ela gosta de ficar aqui Eu acho que também tem o vendedor agora Ah não, acho que é só nas quinta-feiras Ah não, ele tá aqui Agora é sexta-feira que ele fica Vamos ver se ele tem alguma coisa boa pra vender Nossa Prusquetário, poró Agora eu não vou comprar, né Salada de repolho Mel Caranguejo Super pepino Nossa Ah, pô, tá mais caro que no PR Eu acho Pepino do mar Um ovo grande Romã Rainha do mar das joias Nossa, que caro Semente rara Esse aqui é bom comprar Quando eu já tiver com uma grana sobrando E plantar no outono mesmo É, não tá vindo nada de bom hoje Fala que eu não lembro as coisas que a Lia gosta Que faz muito tempo que eu tinha visto a pasta dela Que fala das Dos presentes que ela gosta ou não gosta Nossa, desculpa o barulho do telefone É, vamos lá pro bar Nossa, essa frase pegou mal Olha a pena Nossa, como esse povo é rápido, meu Deus Se você cavar vai achar algumas coisas interessantes Uma vez achei um pedaço de cerâmica muito antiga Levei ao Gunther E ele disse que ela tinha mais de mil anos Só Só Se eu não fosse casar com a Lia Eu casava com ela Eu gostei de ver as cenas dela Olha aí, tá todo mundo aqui Vamos ver, ó Papão Ei, Gus Outra dose da sua bebida mais forte Cara, você vai matar com o seu filho Fala comigo É muito mais fácil ser amigo das árvores Elas não tem muito a dizer Eu concordo Então tá, né Vamos ver Que presente maravilhoso Obrigado Poxa, eu sabia que você gostava disso Fui lerdo demais É, ela não vai notar minha presença Por causa do prefeito Boa noite É bom ver você fazendo amizade com os moradores Faço uma pausa de vez em quando E veja quais são as últimas notícias Ah tá Ele que faz, não eu Mexer com peixe salgado o dia todo Dá uma sede Eles não vão falar com a gente Você não tem nada pra fazer não Caralho Fala, trupinha Hum Se eu fizer a bola Branca girar um pouco Acho que eu posso Devo deixar o Senna ganhar Pelo menos uma vez Nah Nossa Aí vem o Clint O clima não importa para mim Costumo ficar perto Na minha oficina o dia todo Deprimente, né É, um pouco Eu dei duro a semana toda Mereço relaxar um pouco Na sexta noite Pelo menos essa musiquinha, pô O movimento está muito bom hoje Estou muito feliz Fala com a Emre Ah, a primavera A estação das cores pastéis Na verdade Prefiro tons de joia Ah, desculpe Me estava falando de moda de novo Não estava Cara, o que é uma cor de joia? Se alguém souber Fala aí nos comentários Bom, consegui dar presente Já sei que agora Dá pra dar narciso pra ela Não tem que ser aqui Esse pedaço de madeira O gato está arranhando a porta Tentando entrar dentro do quarto Meu Deus do céu Eu vou tentar pegar algo Até as 10 horas Pra Pra ver se tem sorte Cadê? Aqui Opa Oh Aí É A chance de vir aqui é bem pior Pelo menos Pelo menos Vem rápido, né? Meu Deus Não quer jornal Eu acho que pelo menos Isso ajuda Com o nosso nível de pesca Mas eu não tenho certeza Não Nossa, já passou Vamos até pegar esse aqui Daí eu vou deitar Aí É Ali eu gosto dessa madeira também Acho que vai ser impossível Vim aqui Pelo menos eu já tenho presente Pra ela no próximo episódio Só tem que ver onde que ela fica Eu acho que ela fica perto da casa dela Se não estiver chovendo Ah, merda Esqueci de comprar a cerveja Será que ainda está aberto? Pelo menos eu posso comprar na hora E dar o presente pra ele Claro que o personagem é lerdo pra caralho Acho que fecha a meia-noite Eu não lembro o horário Eita, pô A viagem já foi embora Ah não O povo está indo embora Agora Nossa Céu Aí, cuzão Comprei sua cerveja Vamos falar com a Mari Você pode me encontrar na taverna Quase todas as noites Os animais São ótima companhia Mas preciso passar no tempo Com pessoas também Ela é bonitinha Eu acho que ia ser legal Se eu pudesse mais um pouco de bola Pra história dela Pra um prefeito Mas eu duvido Que isso vai acontecer Eu vou deixar o presente no baú Pra pegar de noite Quando eu for entregar ele lá No No salão Isso aqui eu vou ter que deixar aqui Tá O presente já vou deixar na mochila Tá passando mais um carro Bem na hora Eu acho que tá certo Eu ainda vou ter que aumentar um pouco de nível Pra conseguir o barril Ou aquela Jarrão lá De fazer conservo Pra que aquele jarrão De conservo É uma maravilha Tá Tá Ficando tarde Aí Claro Eu fui um animal Vamos ver É Não recuperei o que eu gastei Mas Recupero o que eu gastei Na cerveja Pelo menos Então galera Obrigado por acompanhar o vídeo Deixe seu gostei Se inscreva no canal Eu tenho visto ali Nas estatísticas Que ultimamente Mais quem vê os vídeos São pessoas que não são inscritas Então se puder Se inscreva no canal E Valeu Falou E até mais